Opa! Arma! Cabeça! Cabeça! Vamos na cabeça, vamos na cabeça os dois, bora! Se tiver arrumado a joelho Se tiver arrumado a joelho, um do lado do outro, bora! Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí O que é isso? O PS29 aí no número da moto, na placa Com o fio que o Oscar Cairra Fox, o 71 mil segundo relativo, OS370 Se tiver arrumado ! O que é que está acontecendo?